Olá pessoal, Júnior da Gamais Informática. Pessoal, vocês já se depararam com uma situação onde você precisa excluir um arquivo e aí você quer confirmação e mesmo assim você tem dificuldade em confirmar se esse arquivo vai excluir ou não? Veja só, eu quero mostrar pra vocês aqui, vídeo rápido na prática, sem edição. Funciona assim, olha só, essa pasta aqui por exemplo, apertei delete, ela deletou, então não pediu confirmação, certo? Pode ser pasta, pode ser atalho, arquivo, qualquer tipo de arquivo, certo? Então eu vou até jogar aqui dentro, deixa eu abrir essa pasta, criar mais arquivos aqui dentro e mostrar pra vocês. Aumentar até o tamanho aqui um pouco. E isso é importantíssimo, sabe galera? Porque normalmente você pode ter algum problema aí com uma pasta grande, algum arquivo assim e que não vai diretamente nem pra lixeira, tá bom? Deixa só eu retornar aqui, novo, apresentação e tudo mais. Olha só, vou até criar uma cópia. Ctrl C, Ctrl V, aí está, né? Se eu pressionei delete, deletou imediatamente. E uma pasta que tem conteúdos igual a essa aqui, vamos supor que ela tenha aqui 100 GB de arquivo, alguma coisa. Se você pressionar acidentalmente aqui o delete, deletou, certo? Então olha só, então está aqui na lixeira. Você pode esvaziar a lixeira, se quiser e tal, né? Ou restaurar. Lembrando que isso pode acontecer um problema aí, se alguém vai lá e remove seus arquivos da lixeira, aí vai te prejudicar, né? Para que você possa pedir confirmação, é só fazer o seguinte. Vai na lixeira com o botão direito do mouse, escolhe a opção propriedades e tem esse campo aqui, pessoal. Exibir caixa de diálogo de confirmação da exclusão. Marcou essa opção, aí ele vai fazer a alteração, certo? E nisso, você vai perceber que agora vai pedir confirmação para que possa ser excluído o arquivo, olha só. Agora sim, acidentalmente você será ainda assim alertado para que você possa confirmar ou não se deve excluir o arquivo, certo? E é isso aí pessoal, dica rápida aqui do canal H+, um abraço, se inscreva, curta, comente e compartilhe também.